Boa tarde turma aí do YouTube, né? Todos que curtem meus vídeos aí e assistem, eu agradeço de todas as formas. Que Deus nos abençoe sempre. E eu tô aqui na frente de um painel Mercedes-Benz, o Série 900, ano 2009. Eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona o monômetro da pressão do óleo do motor. Que é esse equipamento aqui, o monômetro da pressão do óleo. Ele tem duas lâmpadas, né? Tem a vermelha, a pequena e a verde. Assim que eu virar a chave aqui, ó, vai acender. Ou seja, a verde é em estado normal, né? O motor tá funcionando e ela está acesa. Já a vermelha, ela acende se houver uma queda na pressão do óleo. Nesse caso, você tem que parar o motor imediatamente. Por que elas acendem as duas? O motor está desligado, mas... Ao primeiro momento que você vira a chave aqui, vai acender as duas. O módulo eletrônico informa que ela está em perfeito estado, né? Porque estão acesas, né? Acende uma de cada vez e... Indica que não tem nenhuma com defeito. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Sandro Rufino, aqui em Maceió, Terminal Santos Dumont. Uma hora e oito da tarde, dia 23 de agosto de 2016. Obrigado. 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 Obrigado.